Você que me disse Não quero nem saber o que aconteceu, pare de me ligar Sexta-feira eu já tô de boa na mesa do bar Não tem conversa não, procure o seu lugar, já que me convenceu Que um tempo era bom pra nós dois e eu deixei de te amar Foi você que não me deu valor, mas agora se arrependeu E vem me dizer que não saiu do seu pensamento Confesso que até gostei, só que tô livre outra vez Eu quero curtir a minha vida, me deixe em paz Você que me disse Cai fora Agora chora, 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 chora Foi você que me disse Cai fora Agora chora, 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 chora Foi você que me disse Cai fora Agora chora, 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 chora Você que me disse, cai fora Agora chora, 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 chora Eu não tô nem aí Eu não quero saber o que aconteceu, pare de me ligar Sexta-feira eu já tô de boa na mesa do bar Não tem conversa, não procure o seu lugar Já que me convenceu Que o tempo era bom pra nós dois e eu deixei de te amar Foi você que não me deu valor, mas agora se arrependeu E vem me dizer que não saiu do seu pensamento Confesso que até gostei, só que tô livre outra vez Quero curtir a minha vida, me deixe em paz, vai! Você que me disse, cai fora Agora chora, 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 chora Foi você que me disse, cai fora Agora chora, 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 chora Foi você que me disse, cai fora Agora chora, 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 chora Você que me disse, cai fora Agora chora, 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 chora Você que me disse, cai fora